Olá, Zé, boa alegria, gente. Hoje nós estamos recebendo um convidado super especial, Mauro Tamonti, que apresenta o Balanço Geral aqui da Record. O Mauro vai falar um pouco da carreira e mostrar os dotes culinários dele. Ele vai ensinar, sabe o que? Uma receita de pés de porco. Gente, eu quero só ver se ele sabe mesmo confiar, muito bom dia, Mauro Tamonti. Bom dia, meninos. Eu estou aqui hoje para mostrar uma receita maravilhosa, vai ser receita, tem muita gente que não gosta, né, de pés de porco. Quem toma uma desse negócio, gosta muito. Eu vou ter que escolher essa receita, Mauro, eu adoro, eu faço muito esse negócio de pés de porco, porque as pessoas falam, mas você come pés de porco, claro que eu como pés de porco, pés de porco é só lá na feijoada, é a mesma coisa. Mas só o pezinho, sabendo fazer, mano, olha, você sabe como é que é a vida, né, hoje eu estou aqui com você, sou seu fã, eu comecei até a puxar o R de pagão, eu falei, ô, eu estou aqui com você. Fala pé de porco, pé de porco. Pé de porco. Pé de porco. Mas vamos fazer o pé de porco. Quais são os ingredientes, Mauro? Bom, logicamente o pé, né, pezinho picadinho, numa bonita. Mauro, mas você só tem gordura, Mauro? Não é gordura, não. Não tem gordura, olha aqui, ó, tem osso, tá vendo? Osso e pele que é gordura. Isso, não. Tem uma carinha aí? Tem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse pé de porco aqui, e nós vamos colocar na água para ferventar com vinagre, olha só, a gente põe, e o vinagre, você sabe que tem, vinagre de maçã tem muita, é, muita substância boa, né, é terapêutico isso aqui. E emagrece, hein. E emagrece, se tira, isso até mata muita, muita coisa ruim, né. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Milagroso, não, 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 não. Pai, eu entro na internet e vejo pra você ver a propriedade do vinagre de maçã. Pra onde? Na internet. Aí a gente vai pegar aqui ó, tem aqui, tem a cebola, o alho, o louro, a pimenta. Por que você tá tornando os caipiras? Ah, porque eu sou de cara de caipira. Sabe o que o pessoal tava comentando aí? Que hoje o pé de porco ainda vai fazer o pé inchado. A gente tava comentando ó, Pelé, Luís, Léo, a galera aí, Flamin em geral, todo mundo comentando aí. Olha aqui ó, pimentinha aquela presa, olha que desgraçada. Um pouquinho de colorau, com sal, logicamente, né? E nós vamos fazer aqui, é que vocês falaram pra fazer, mas nós vamos... Pode começar, vamos começar. Enquanto o programa vai acontecendo, a gente vai cozinhar. Olha o prato que tá pronto aqui, tá até bonito. É, olha que prato bonito, dá uma olhada aí, mostra aí. Que bonito mesmo. Mostra aí que o prato fica excelente, olha aí. Que lindo o prato, dá uma olhada aí, olha só, enche a boca d'água, né? Tá bonito. Aqui gente, ó, come muito aqui, só uma coisinha. É, na verdade é o seguinte, é mais um desafio que vocês tão fazendo com a gente, né? É mais um desafio? Não, querido Edu. Pera aí, Mauro Tramonte fazendo um prato pra gente aqui hoje. Quem é que vai experimentar esse prato? Todo mundo. Todo mundo. Ah, não, você já viu que as duas já mandaram pra mim aqui, ó. Você não sabe? Não pode ficar muito pra você não. Olha, meu pé não é o melhor parque, minha preferida, assim, no formão. A próxima vez eu vou trazer o filé mignon, mas qual a coisa tá curta? É pé de curto. Vai lá então, Mauro, vamos lá pra fazer a casa. Bom, o negócio é o seguinte. Não, vamos pegar então. Nós pegamos aqui, ó. A água, né? Vamos botar a água. A água era pra ter deixado a água aqui. Mas como é que é, eu devo ter. Era pra ter deixado, mas a televisão vai como é que é. Eu sei como é que é. Deixa a água aí. Não, eu sei pegar a água. Então quer dizer que esse cenário aqui é meio milagroso. A gente coloca aqui, ó. A água. Olha só. Não tá aí, dona de casa. O fogo já tá ligado. Vamos colocar água, né? Um pouquinho mais de água. Tá bom. Você falou, dona de casa, mas deve ter muito mamãe de agora que tá chegando em casa. Com certeza. Chegando no trabalho. Eu, eu mostro pra família. Que na hora que você falou, a galera que gosta aí de um boteco. Isso, isso. Pra encontrar os amigos. Camarada que faz aí no boteco também, ó. Esquece não, ó. Camarada que trabalha no boteco e quer fazer. É, isso aqui também era pra estar aberto, mas eu vou abrir agora. Por favor. Vamos lá. Põe um pouquinho de óleo. Põe um pouquinho de óleo na água. Isso. Olha aqui, ó. Vinagre. Ó, vinagre. Vinagre. Vinagre desinfeta tudo, meu irmão. De maçã. Isso. Aí, a gente vem e coloca então o pé de porco. Tá bom? E esse pé de porco, ele tem que ser cortado em pedaço. Cortado assim, um pé de porco. O tamanho? É, tem que ser quadradinho, ó. Em quatro pedaços dá pra cortar um pezinho de porco. Dá pra um camarada aí que tem boteco. Ganhar uma grana, velho. Aqui deve ter uns 5 pesos. E deve ficar baratinho, né, Mauro? É, fica baratinho. Isso aqui deve ser uns 2, 20, 1 quilo com isso aqui. Coitasse. Não, pode se a gente traça levinhão. Pode deixar. Não. Olha aí, ó. Tá vendo? Pé de porco, a gente coloca aqui, ó. Você falou que dá pra ganhar grana? Como assim? Olha, o cara pode vender uma porçãozinha dessa aqui, ó. Não, vai transbordar, Mauro da banca. Pode ver... É, tá bom. Pode aqui, ó. Pode vender uma porçãozinha dessa aqui, ó. 6 reais, 7 reais, uma porçãozinha com 4 pezinhos aqui. Né? Então a gente coloca aqui. Aí, bom, vai ferver, não vai? Vai. Aí vai virar isso daqui, ó. Já pode mostrar? Pode. Olha aqui. Olha. É, olha aqui, ó. É, olha aqui. É, olha aqui. Olha a crosta. Olha a crosta que sai disso daqui. É gordura. Nós estamos tirando toda a gordura daqui, ó. Depois fica desse jeitinho aqui, tá vendo? Olha lá. Dá pra mostrar aí, Luz? Aí tá cozido. Tá cozido. Olha lá. Tá vendo? Olha aqui. Então nós vamos tirar isso daqui. Jogar a água fora. Vamos jogar essa água toda fora. E o vinagre aí você viu pra quem, então? Pra desinsertar, tirar a sujeira, tirar a incureza. Mas ele vai deixar um saborzinho aí também? Não, não deixa nada porque você joga água fria por cima. Ah, tá. Então ele só pra limpar mesmo. Isso. Vai ter uma servida. O negócio aqui. Não dá esse avanço na lavada dele direito mesmo. Senão tem uma forma de lavar o pé de fogo? Não. Não. É assim mesmo. Quem é? Tá bem lavadinho. Olha aqui, ó. Ele fica branquinho. Eu vou te mostrar como é que ele fica branquinho. Olha só como é que fica branquinho. Dá uma olhada nisso. É verdade. É verdade, Mauro. É verdade. Bonito não é não, né? É bonitinho, limpinho. Olha que não tem nada. Olha aqui, ó. Bonitinho. Olha aqui. Tá legal, ué. Agora. Agora vem a outra etapa. Agora sim. Já cozinhamos aqui. Vamos chegar na paleta de pressão aqui. Só um minuto aqui. Pera aí, pera aí. Só um minuto. Pode falar. Você também não veio aqui só pra cozinhando. Eu veio aqui também pra gente... Eu vou falar. Nós vamos mostrar umas coisas super legais, gente. Olha só. O Mauro trata de muito assunto sério no balanço geral, né? Mas com esse jeito engraçado e descontraído dele aí, também alegra todo mundo. Vamos dar uma olhada nas gracinhas dele de cada dia. AAAAAAAA!!!